Escapado ali da mão dele, João Moutinho não domina. Agora ele vai disputar ali com o Griezmann, leva melhor. Lílian Carvalho, Quaresma, de novo Moutinho, tenta com o Eder, brigando ali com o Conceoni. Ganhou o Eder, abriu espaço, a batida! Gol! De Portugal! Eder! Uma paulada de fora da grande área! É uma festa portuguesa com certeza! Explode a torcida portuguesa! Aqui no estádio, na FanFest, em Lisboa, no Brasil. Arrancada do Eder, foi ganhando na força, soltou a bomba no cantinho! Quatro minutos do segundo tempo da prorrogação! Eder! Um para Portugal, zero para a França! Lédio Carmona! Espetacular, né? Vai fazendo história o Eder. Nasceu na Guiné-Bissau, né? Nasceu na Guiné-Bissau, a festa do Fernando Santos. Jogada em 7...